Paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Deus é bom, né? O tempo todo, Ele é bom. Se vocês me veem, não costuma assim, logicamente que eu fico nervosa, né? Mas eu falo, Senhor, controla aí o meu emocional. Então, se vocês veem o microfone um pouco meio tremor, foi porque antes de eu estar subindo aqui, o meu esposo passou mal ali atrás e eu corri para socorrê-lo, mas, para a glória de Deus, Ele já está bem. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu estou me organizando aqui, meus irmãos, abra as vossas Bíblias no livro de Lucas, doutor Lucas, no capítulo de número 5, no verso de número 36. Aleluia. Desde já eu agradeço a Deus, né? Pela oportunidade e pelo novo também que Ele tem feito sobre a minha vida. Louvo a Ele também pelos meus pastores, né? Porque o meu novo, primeiramente, vem de Deus e, segundo, por eles. O meu crescimento também vem através da vida deles, porque são exemplos e referência para a minha vida. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela confiança. Também louvo a Deus por vocês, pela família maravilhosa que é a família. Vida com Deus. Amém? Vamos estar fazendo a leitura do texto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lhes contou uma parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. Amém? Você pode sentar dando glória e aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, a palavra é Tua, assim como a minha vida também é Tua, Senhor. Estou à Tua disposição. Que eu venha passar à Tua igreja tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, colocou no meu coração. Me direciona, Espírito Santo. A minha vida é Tua. Podes me usar para que eu venha entregar o meu melhor. E assim fazer a Tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu entrar na mensagem, para que eu não esqueça, eu já quero parabenizar os papais. Tá bom? Feliz Dia dos Pais para vocês. Que Deus dê bastante sabedoria, dê vigor, dê força, para que você venha administrar a Tua casa, para que você tenha sabedoria, para você administrar a Tua casa debaixo do direcionamento do nosso Deus. Amém? E os papais que estão preocupados, acalmam o seu coração. Porque o nosso Deus é Deus de provisão também. Né? E os papais, como na Bíblia, é os provedor. E aquele que está diante do Senhor, de nada vai ter falta. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu poderia falar para os irmãos, ah, é até um dia triste para mim, porque perdi meu pai, mas não, irmãos. Eu não tiro como um dia triste, porque eu louvo a Deus pela oportunidade, pela honra que Ele me deu de ter um pai maravilhoso. E é por Ele que hoje eu estou aqui. Então, se Ele pudesse me ver no dia de hoje, Ele se alegraria muito. Mas Ele está com o pai, e para mim não é um dia de tristeza, porque eu sei quem Ele é, quem Ele foi, quem Ele vai sempre ser no meu coração. Amém? E, irmãos, a palavra só está dando continuidade no que vem, né? Sendo falado durante toda a semana, durante todo o período em que a gente começou essa transição, né? Esse novo de Deus, né? E o pastor Alex aqui, antes de me entregar, ele falou um algo que o Senhor colocou no meu coração quando me entregou essa mensagem. O Senhor falou no meu coração, não adianta salão novo com atitudes velhas, né? Porque o que faz o ambiente somos eu e você. Então, se nós mudarmos daqui com a mesma atitude, não vai mudar nada. Continuaremos da mesma maneira. Então, é necessário que haja mudança em toda a área. Em toda a área, irmãos. Nós estamos nos mudando aqui para um novo tempo. É uma nova etapa, é uma nova fase. Mas não tem que ser só a igreja, tem que ser todos, não é só a estrutura. É a igreja por completo. E no domingo retrasado, o pastor Alex trazia uma palavra. E a palavra que ele trazia, ele falava sobre... Também Lucas, não foi em Lucas 5 também? No verso de número 37, ele falava sobre o vinho novo, um vinho velho, né? Que o vinho velho não pode ser carregado no odre novo, né? Se o vinho é novo, ele tem que ser carregado no recipiente também novo. Assim somos nós. Nós estamos partindo para o novo. O recipiente também tem que ser novo. Aleluias! Tem que ser novo. Não podemos sair daqui para um lugar novo, querendo carregar o vinho. O vinho, aquele vinho que já está preparado com o recipiente velho. E aí, ao ler a Bíblia essa semana, eu estava exatamente no livro de Lucas. E aí, eu lendo, eu falei, Senhor, muito me chamou a atenção a palavra do teu filho. Porque é verdade. E ali eu fiquei meditando. E aí, quando eu li o verso de número 36, aonde a palavra do Senhor veio falar, que ninguém pega de uma coisa nova para restaurar uma coisa velha. Não tem como, meus irmãos. E ali eu lendo. Aí eu falei assim, Senhor, eu parei sozinha lá na minha mesa e comecei a analisar o texto. E aí eu comecei a, como a pastora fala, comecei a entrar no texto. E ali sentada, eu falei, Senhor, é verdade. Alguém aqui já comprou uma roupa nova e rasgou para costurar uma velha? E ali eu sentada, eu falei, Senhor, é verdade. Ninguém vai numa loja pegar uma coisa nova e vai cortar para remendar uma coisa velha. Não dá. Não tem como. E aí Deus falava grandiosamente no meu coração, que se eu fosse colocar um título nessa mensagem, seria, não dá para adaptar as coisas velhas em coisas novas. não tem como. Não tem como você pegar o novo e implantar no velho. Não tem como. E nesta manhã o Senhor me trouxe aqui para falar para você. Você já está vivendo uma novidade, um tempo novo. Aí, irmãos, eu parando para pensar, eu falei, Senhor, é verdade. Você poderia parar por um minuto, por um segundo e se analisar e falar, Senhor, quantas coisas novas eu já estou vivendo. Quantas coisas novas daqui até a minha caminhada, até aqui. Quantas coisas novas eu já estou vivendo. Mas sabe também, irmãos, o que nos impede de ver as coisas novas que Deus já... Porque Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. E aí, quando eu estava lendo, eu fiquei lá, eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Ninguém vai pegar nada do novo e colocar no velho. Mas sabe o que nos impede de enxergar o novo do Senhor? É porque nós estamos adaptando o velho no novo. Isso não pode, irmãos. Se é novo, é novo. O velho não tem que ter mais lugar. E aí, lá em Marcos, também voltando mais um pouquinho, lá em Marcos 2, 21, também vem falar a mesma coisa. Sophie, coloca para mim Marcos 2, 21, por favor. Vem falar a mesma coisa. É a mesma mensagem. Ninguém remenda um pano novo. Olha aí. Ninguém põe remendo num pano novo. Em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo. Olha isso, meus irmãos. E quando eu li isso, eu achei muito forte. Olha isso. Doutra sorte, o mesmo remendo novo. E rompe o velho. E a rotura fica maior. E eu falei, Senhor, como isso o Senhor me explica? E sabe o que o Senhor estava dizendo? Não dá, irmãos. Não dá para adaptar o novo ao velho. Não tem como. Porque com o tempo, aquilo vai romper. E ali está dizendo, é a palavra do Senhor está dizendo, que aquilo que você remendou, que era pequeno, ao romper, ele vai se tornar maior. Então, o Senhor não trabalha com remendo. Não trabalha. O Senhor não trabalha com metade. O Senhor trabalha com inteiro. É inteiro. Não é metade. Diga para o seu irmão, é inteiro. Não é metade. É transformação. Não é remendo. Deus não é Deus de remendo. Ele é Deus de completo. O Senhor não trabalha com costura. Ele trabalha com transformação. E transformação fala de inteiro. Completo. Novo. E é o que Deus tem para mim e para a tua vida nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o teu nome. E aí eu ali pensando, eu falei. Irmãos, eu não sou de colocar algo que eu passei, introduzindo a pregação, não. Mas isso que eu vou falar para vocês. Uma vez eu até perguntei para o meu pastor. Eu falei, pastor, se eu passei algo assim que vai de acordo com a pregação, eu posso introduzir? Ele falou, sim. E aí eu falei assim, senhor, eu tenho algo que não foge da palavra. Porque, irmão, sim, eu estou vivendo um novo tempo de Deus na minha vida. É um novo tempo. É um novo tempo. É novas atitudes. É nova maturidade. Então, é para frente. Quando Deus, Ele nos dá um novo tempo, nós não podemos retroceder. É para frente. É para frente. O alvo é Deus. Você não pode retroceder. E aí eu passando por alguma situação, eu falei, senhor, eu já estou numa outra fase, num outro patamar, numa outra maturidade. Mas aí eu falei, senhor, mas eu olho para algumas situações da minha vida e continuo a mesma. Eu olho por alguns problemas e continuo a mesma. E sabe o que o senhor falou? A mudança não tem que vir apenas na maturidade. A mudança também não tem que vir apenas em você elevar o nível. A mudança tem que vir também nas atitudes. Se as atitudes velhas não estavam dando certo, descarta elas. Descarta elas. Para viver o novo tem que ter renúncia. Tem que descartar. Porque, às vezes, a gente quer trazer o velho para o novo falando para Deus assim, mas, senhor, lá atrás eu usei o velho agora nessa minha fase. E deu certo. Deu certo nada, meu irmão. Se tivesse dado certo, você não estava buscando pelo novo. Se o velho tivesse dado certo, você estaria pedindo algo novo para Deus? Não. E foi o que Deus colocou no meu coração. As velhas atitudes têm que sair. O velho comportamento tem que sair. Tem que ser tudo novo. É tudo. Nesta manhã é tudo. É mente nova. É coração novo. É tudo. É completo. É completo. A maturidade é completa. É como o pastor falou. É mente nova. É tudo, irmãos. Não tem como viver o novo com atitudes velhas. Porque aí vai limitar a tua visão e você não vai conseguir enxergar o que Deus já está fazendo na tua vida. Porque muitas das vezes nós falamos, Senhor, aí nós louvamos. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração. Aí, Deus está falando. O teu coração continua batendo. O que precisa sair de dentro do teu coração é as coisas velhas. É as coisas velhas. Quer viver algo novo? Abre esse coração, meus irmãos. Abre esse coração. Abre esse guarda-roupa chamado coração. Pega essa roupa furada que você guardou lá falando, Senhor, eu não vou jogar porque eu uso só em casa. O Senhor está dizendo nesta manhã, não. O que eu te dei é novo. É para ser usado na igreja. É para ser usado dentro da tua casa. É para ser usado no seu trabalho. É para ser usado por onde você passar. Limpe esse guarda-roupa chamado coração hoje. Chega de se apegar ao velho. Chega. E sabe o que eu entendo? Quando o Senhor me dava essa revelação, eu falei, Senhor, é verdade, né? O Senhor nos dá condições de viver as coisas novas e nós guardamos a velha. Às vezes a roupa está lá toda velha, furada, toda desgastada, já não serve mais para nada. E você está lá guardando a roupa, falando, ah, uma hora eu vou precisar. Não, você não vai mais precisar. Porque o Deus que você serve, Ele não trabalha dessa maneira. Se Ele está te dando condições de viver o novo, viva o novo. Viva o novo. É hoje que você vai abrir esse guarda-roupa chamado coração, chamada mente. E vai tirar o velho. Não tem como, irmãos. Você vê o novo de Deus sobre a tua vida, trazendo as coisas velhas. A tona não tem como. Não tem como. Fala para o seu irmão, é um tempo novo. É tudo novo, meus irmãos. E aí, essa semana toda foi de o Senhor falando sobre transformação, sobre renovo, é tudo novo. Irmãos, eu já tinha lido essa passagem, e aí toda vez que o pastor falava, aí o pastor vai me dar oportunidade, eu ficava assim, o pastor vai me dar oportunidade, eu vou aproveitar que o Senhor me deu essa palavra, fala sobre o novo, eu vou falar do novo, não sei o quê. Aí passou o culto de terça-feira, a pastora não me deu oportunidade. Eu falei, Senhor, mas a minha saudação tem tudo a ver com o novo. Meu Deus. Eu falei, Senhor, a minha saudação tem tudo a ver com o novo, né? Aí o pastor vai falar também na quinta-feira, vou lá, no novo. É tudo novo. E eu assim, irmãos, porque quando Deus te dá uma coisa, você quer, né, compartilhar. Então você fica, sabe, querendo compartilhar aquilo que o Senhor colocou. Aí passou na quinta-feira, não deu oportunidade, eu falei, mas Senhor, a saudação que o Senhor me deu tem tudo a ver com o novo, né? Que não sei o quê, não sei o quê. Aí sábado de novo, a pregadora também falou tudo. E eu falei, ah, meu Deus do céu, eu também quero viver algo novo, né? A saudação também é nova. Mas, irmãos, quando eu estava ali no cantinho, aí eu falei, o Espírito Santo é maravilhoso. Aí sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Não, calma, o novo está chegando. Aí eu falei, ah, já sei. Ó, é sério. Por Deus, eu falei, já sei. Isso não é uma saudação. Eu vou me aprofundar, porque é uma mensagem. Fui para casa, o pastor mandou uma mensagem no meu celular. Ju, prepara uma palavra. Eu falei, Senhor, realmente não era uma saudação. Aí eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso, né? E eu falando com Deus, Senhor. Às vezes nós somos crentes remendados. Você sabia? Nós somos uns crentes remendados. E crente remendado dá trabalho. Crente remendado dá trabalho, dá dor de cabeça. E o que é um crente remendado? O crente remendado é aquele que limita o trabalho de Deus. Você sabia? O crente remendado é aquele que quer colocar limite no trabalhar de Deus. É aquele que fala assim para o Senhor. Senhor, hoje eu vim na terça da palavra, mas eu não quero ser consertado por completo. Eu quero apenas uma costura na minha área financeira. Senhor, eu vim na quinta das mentes transformada, mas hoje eu não quero transformar a minha mente, não. Hoje eu quero que o Senhor costura lá aquela área sentimental, sabe, Senhor? Isso aí é o crente remendado. Ele não quer viver o novo, ele quer ser apenas costurado. Costurado só naquilo que convém a ele. E sabe o que o Senhor está dizendo? Eu não trabalho com costura. Não trabalho com costura, eu trabalho com renovo, com transformação. Chega, irmãos, de ser um crente costurado. Chega de adentro. Se você é um crente costurado, você entra culto e sai culto pedindo para Deus remendar as áreas da sua vida que está danificada. E o Senhor está dizendo nesta manhã, eu não quero te remendar, eu quero fazer você viver as novidades que o céu tem para você. Para de limitar, Deus, para com isso. Para de entrar culto e sair culto e você falar, Senhor, costura a minha área financeira. Senhor, costura a minha área sentimental. Você vem no culto de domingo, que é o culto da família. Senhor, costura a minha família. O Senhor está dizendo não. Eu não quero costurar. Eu quero fazer completo. Eu não sou o Deus de metade. Eu sou um Deus inteiro. Aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. Mas o crente, irmãos, quando ele se cansa do velho, ele entra na casa do Senhor falando assim, Senhor, eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, eu não sei. Só o Senhor conhece a tua vida. Mas, às vezes, você pode ter entrado culto e sair do culto sendo costurado. Mas por quê? Porque você quer ser costurado. Porque o que Deus quer fazer para você é o novo. Quem quer viver remendado é você. Mas o crente, quando ele se cansa de ser um crente remendado, ele entra no culto e fala, Senhor, eis-me aqui. É tudo novo, Senhor. Tudo novo. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Fala, Senhor, é tudo novo. É mente nova. É atitudes novas. É comportamento novo. É relacionamento novo. É nova intimidade. É isso que você precisa nesta manhã. É tudo, tudo completo. Aleluia. Assim, eu falei, Senhor, diante da situação que eu estava vivenciando, eu falei, é verdade, Senhor. Eu estou em outro nível, sim. Eu estou tendo maturidade, sim. E as atitudes vão mudar, sim. Porque o que era velho não vai dar certo no novo e não vai dar. Irmãos, não vai dar. Não adianta. Não vai dar. Não vai dar. Para de falar para o Senhor. Senhor, eu quero viver o novo. Você já está vivendo. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida. O problema é que você está encaixando o velho no novo. E não dá. Não dá. Nesta manhã, o Senhor me trouxe aqui para dizer. O velho tem que sair. Chega de adaptar. Não dá. Não dá para adaptar. E aí, sabe o que o Senhor me disse? Eu falei, Senhor, o que Jeremias tem a ver com o pano? Porque é vaso. E o pano. Aí o Senhor me levou lá em Jeremias 18, 4. Coloca para mim, Sof. Jeremias 18, 4. O Senhor é maravilhoso, meus irmãos. O que Ele tem para mim e para você é completo. É completo. E lá em Jeremias 18, 4 vai dizer assim. Mas o vaso de barro, ele estava formado. Olha só. O vaso de barro estava formando e estragou-se em suas mãos. E Ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Eu falei, Senhor, qual é a semelhança aí do vaso com o pano? E o Senhor falou assim no meu coração. O vaso, no momento que Ele estava passando pela transformação. No momento que Ele estava sendo moldado para ser um vaso novo, um vaso belo. No percurso dessa transformação, Ele se quebrou. Tem imprevisto na mim, na sua vida? Durante a caminhada? Tem, meus irmãos. Lógico que tem. Você vai ser forte o tempo todo? Não. Vai ter dia que você vai desanimar? Vai. Vai ter dia que você vai falar, Senhor, eu estou sem força. Mas aí o Senhor vem com uma palavra e fala. É na Tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É na Tua fraqueza. É quando a Tua força acaba que eu chego. E aí, olhando, eu falei, Senhor, durante a transformação para o vaso, Ele começar a ser novo, Ele se quebrou. E assim somos nós, irmãos, quando estamos em transição. Muitas das vezes nós estamos igual, nós estamos de mudança em nome de Jesus, já estamos? Aí alguma coisa no percurso pode sair do controle das nossas mãos, das nossas. Porque a de Deus nunca sai. Aí a gente olha a situação e fala assim, Senhor. Ah, quebrei, desanimei. Aí o Senhor fala, é normal, meu filho. Por quê? O vaso, quando ele se quebrou, ele continuava na mão. Na mão do oleiro. Ele não saiu, ele continuava, quebrou na mão. Então, sabe o que o Senhor está dizendo, pastor Alex? É nas minhas mãos. Nas minhas mãos, é nas minhas mãos que eu faço tudo novo. Aí eu falando, Senhor, que coisa linda. Aí eu falei, Senhor, olheiro, olha só a revelação de Deus. Irmãos, Deus é, como o pastor fala, Deus não é gente, não. Às vezes o Senhor me dá umas revelações que eu fico lá em casa. Meu Deus, da onde eu tirei isso? Eu não tirei nada, foi Deus que me deu. Aí eu falei assim, e Deus falou assim, aquele oleiro, quando quebra o vaso nas mãos dele, ele poderia muito bem improvisar, né? Ele poderia pegar os pedaços que se quebrou e colar. Você já não fez isso na tua casa? Aquela xícara que quebrou, você colou a alcinha? Aquela jarra lá, aquela jarra lá, que você tem um carinho. Quebrou, você foi lá e remendou com o super bonde. Mas Deus está dizendo, nesta manhã, eu não trabalho com super bonde, não. Eu não trabalho com cola, não. Eu não trabalho com remendo, não. Pega essa xícara remendada, joga fora, minha irmã. O Senhor vai te dar um jogo novo. Para com isso, chega de remendo. Aleluias. Aquele oleiro podia muito bem pegar os pedaços daquele vaso e colar. Mas o vaso, se pegasse os pedaços e colasse, ele ia ser novo? Fala para mim. No percurso da transformação, ele estava indo a caminho do novo. Ele se quebrou. Se ele fosse colado, ele seria novo ainda? Não, porque ele seria remendado. Assim sou eu e você. Nós estamos a caminho do novo. Podemos ser quebrados, mas não remendados. Não remendados. E aí eu falei, Senhor, que coisa linda. Sabe por que o oleiro não remendou o vaso? Porque ele sabia que quando o crente remendado, ele vem para o culto. Ele faz aquela costura. E depois de um tempo, ele volta com a costura rompida e com o mesmo problema. O vaso é da mesma maneira. Se ele fosse colado, ia passar um tempo, a rachadura ia começar a romper e o vaso ia rachar. Ia trazer vazamento. Ia trazer problema. Assim é a roupa. Você costurou, tampou um buraco, mas conforme o tempo vai passando, o buraco volta. Assim é a minha e a sua vida. Entra culto e sai culto. Entra culto e sai culto. E você não entra aonde Deus quer te colocar. Aí você vem no culto da terça, você vem no culto da quinta, você vem no culto do domingo e fala assim, Senhor, eu estou esperando o novo. Eu quero viver algo novo. Aí o Senhor olha para mim e para você e fala, então vamos deixar o velho para lá. Né, meus irmãos? Né? Porque não adianta nós pedirmos os novos sem querer abrir mão do velho. Não tem como. O oleiro podia muito bem pegar aquele vaso, colar, juntar os pedaços. Mas sabe o que o Senhor está falando para o meu e para o teu coração? Eu não quero juntar os seus pedaços, não. Chega. Chega de ficar juntando o pedaço. Chega. Eu não sei o nome da senhora, mãe da Day. Eu não sei. Mas sabe o que o Senhor fala para você nesta manhã? Chega de juntar os pedaços. Chega de ser vaso quebrado. Eu trouxe você nesta manhã. Não foi para te remendar, não. Eu tenho um novo para a tua vida. Mas para isso acontecer, você tem que permitir eu te transformar. Chega de viver costurada. Chega de viver remendada. Chega de viver apegada no passado. O que passou, passou. Eis que coisas novas tem o Senhor para a tua vida. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Irmãos, quando Jesus nos escolhe, porque é Jesus, irmãos, que nos escolhe. Não é a gente que escolhe Ele, não. Quando Ele nos chama, Ele fala assim, para mim e para você. Vem. Vem como você está. Então nós chegamos na presença do Senhor. Sim. Nós chegamos velho. Nós chegamos remendado. Nós chegamos quebrado. Por quê? Porque apanhamos lá fora. Porque fomos frustrados. Porque passamos por algum trauma. Então nós chegamos na presença do Senhor. E o Senhor diz, vem. É como você está. Mas sabe por que o Senhor fala isso? Porque Ele é o oleiro. Você pode chegar quebrado, mas você vai sair inteiro. Você pode chegar em pedaços, mas você vai sair restaurado. Mas sabe o que eu entendo? Quando o Senhor fala, vem como estás. Não é permanecer. Porque nós confundimos. Nós confundimos. Muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, Jesus é amor. Ele quer apenas o teu coração. Mas eu tenho uma notícia para você nesta manhã. O Senhor não é cardiologista, tá? Ele não quer apenas o teu coração. O Senhor, Ele é doutor por excelência. E o doutor por excelência, Ele trabalha no inteiro. É no coração, é na mente, é em tudo. Ele não trata só o coração, não. Ele trata o caráter. Ele trata as atitudes. Ele trata a mente. É isso que Ele está fazendo comigo e com você. Ele não é apenas cardiologista, não. Então, para que essa história, irmãos. O Senhor quer só o teu coração, não. Ele quer você por completo. É por completo. Se Ele é doutor por excelência, Ele é doutor por excelência. Ele trata tudo. Ele trata tudo. Para Ele, não tem possível. Sabe por quê? Porque o doutor por excelência, Ele não apenas examina. O doutor por excelência, Ele examina. Ele dá o diagnóstico e Ele mesmo opera a cura. Ele é um doutor por completo. Ele é completo. Fala para o seu irmão. Ele é completo. Ele é completo. Você está servindo um Deus que é completo. Aleluia. Louvado seja. E quando, irmãos, nós estamos vivendo o novo do Senhor, tudo em mim você tem que ser completo. Não pode ser metade. Então, se nesta manhã você entrou aqui falando, Senhor, me permita viver algo novo. Aí o Senhor me trouxe aqui para dizer sim. Eu já estou fazendo o novo. A lição para você só é, tira o velho. O novo não se adapta no velho. Não tem como. Porque quando você tirar o velho, você vai começar a ver o novo do Senhor. na sua vida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no verso de número 17, a palavra do Senhor vem dizer que aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, olha lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas, já? as coisas antigas, e eis que surgirão, é a palavra. Vai surgir, vai surgir as coisas novas. Levanta suas mãos que eu quero profetizar. Já está surgindo coisas novas sobre a tua vida. É um tempo novo. É um tempo novo. É um tempo novo. É tempo que você deixou de ser velha criatura e nasceu para o novo de Deus. É um tempo novo. A velha criatura morreu e está nascendo o quê? A nova. Se a nova está nascendo, a velha criatura que brigava, que xingava, que esculhambava, que fazia e acontecia, morreu. Por quê? Porque se ela é nova, as atitudes também têm que mostrar, têm que resplandecer aquilo que está saindo de dentro da boca dela. Porque você pode chegar e falar assim para mim, Ah, eu sou uma nova criatura. Mas e as suas atitudes? Eu já disse para você, o que Deus te deu não é para ser usado apenas aqui dentro. É aqui dentro, é na tua casa, é no seu trabalho, é onde você passar. É por onde você passar. Deixa a roupa velha para lá. Às vezes você está aguardando, Senhor, vou só usar quando eu for fazer faxina. Começa a faxinar, tira o velho, tira. Tira o velho para que você possa vestir vestes nova. Porque é o que o Senhor tem para a tua vida. Sabe por quê? Falei, Senhor, essa revelação que o Senhor me deu dentro do carro, vindo com o meu esposo, comecei a dar um glória, porque eu sou doida mesmo. Falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso, nasci para crer. E o Senhor falava assim, eu não tenho uma oficina de costura. Meu Deus, é sacerdote. O Senhor falava assim, eu não tenho. Eu não sou costureiro. Eu sou o oleiro. Eu sou o oleiro. Eu refaço. Eu refaço, mas o novo. Eu não sou costureiro. Então, quando você adentrar a casa do Pai, você tem a certeza de que você não veio para ser costurado. Você está na casa do oleiro. E o oleiro, ele transforma o vaso e ele faz novo. Ele faz novo. Irmãos, chega. Chega de ser despedaçado. Chega de ser um crente costurado. Chega. Vamos viver o novo de Deus. É um tempo novo. É como o pastor falou. Não vamos mudar apenas de salão, não. Vamos mudar verdadeiramente. É um tempo de mudança. Eu mesmo, irmãos, tomei posse dessa palavra. Eu lendo, irmãos, a palavra primeiro corta aqui. E eu falei, sim, senhor. Algumas coisas velhas eu tenho que tirar do meu guarda-roupa. Chega de singir essa calça que já furou um monte de vez. E você vai lá na costureira. Ainda dá para usar, mas um tempo não dá. O senhor está dizendo para você que não dá mais tempo. Não dá mais tempo de usar o velho. Não dá. Quer viver algo novo? Não dá mais tempo de usar o velho. Não dá. Agora, se você decidir viver o novo, meu irmão, o guarda-roupa de papai para você é tremendo. O que papai, olha só, o que papai tem para você é tremendo. Porque o papai trabalha no extraordinário. O papai, pastor Alex, ele vai além do que nós pedimos. Ele faz além do que nós imaginamos. Às vezes nós falamos assim, papai, eu queria aquele vestido. Minha filha vai lá comprar dois. Comprar três. Vai lá, faz assim. Ah, mas papai, as condições não estão tendo nem para você. Se eu falei que é tudo novo, é tudo novo. Não é nas suas condições, é na minha. Só basta você se permitir viver o novo. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Pai. Senhor, nesta manhã... Senhor, nesta manhã... A CIDADE NO BRASIL